A partir de hoje, detentos vão começar a trabalhar na limpeza urbana da capital. O Alis Amaro vai trazer mais informações, agora ao vivo. Oi, Alis. Oi, Polito. É sim, esse é o projeto Reconstruindo Vidas. É uma parceria da Prefeitura com a Secretaria Estadual de Administração Prisional, onde os reeducandos da penitenciária de Florianópolis trabalham na limpeza e na manutenção da cidade. Já tem detentos trabalhando nos cemitérios da capital e a Prefeitura está ampliando essa equipe. Aqui comigo o secretário João da Luz, secretário de Limpeza e Manutenção Urbana. Boa tarde, secretário. Como é que funciona esse projeto? Os detentos, além de ajudar a Prefeitura, eles também vão ter uma redução na pena. Como é que funciona essa parceria? Boa tarde. Uma boa tarde. Então, é uma parceria muito interessante para o município, principalmente na questão dos valores que o município paga para eles. Se a gente for contratar um terceirizado hoje ou um funcionário público, com todos os encargos chega a R$ 8 mil e para eles a gente paga um salário mínimo. Eles têm a redução da pena deles, quanto mais eles trabalham, trabalham oito horas por dia. São excelentes funcionários de uma qualidade que não tem... No primeiro dia nós já ensinamos, no segundo eles já estavam fazendo sozinhos, com muita vontade de trabalhar, se oferecem para vir sábado. Então, é uma equipe boa. A gente vai ter hoje na ilha 30 nesse primeiro momento, que vão ficar 10 nos cemitérios, 10 na Avenida Beira Mar Norte e 10 na Gustavo Richard. Agora, aqui na área continental, nós vamos ter os que vão cuidar do parque e as praças. E que tipo de trabalho eles estão realizando nesses locais, secretário? Hoje a gente está ocupando eles com a questão da varreção, da limpeza e do corte de grama. Então, a gente passou para eles todo esse material, que é o mesmo material que a Concap usa. A gente fez uns kits diferenciados para eles e eles vão fazer esse trabalho. Com isso, a gente faz o quê? As equipes da Concap, que estavam trabalhando nessa área, por exemplo, mais três equipes que eu tinha lá, que agora, com eles, eu retiro essas equipes, levo para o morro, onde a gente não estava conseguindo fazer as calçadas, as escadarias. Então, nós vamos fazer uma grande ação nos próximos 30 dias também, no morro, enquanto eles fazem a limpeza das áreas, das vias públicas principais aqui de Floripa. Nessa época do ano, onde a cidade está recebendo muitos visitantes, né? E também por conta do tempo, a demanda por esse tipo de trabalho é maior, secretário. O mato acaba crescendo mais rápido. Importante esse aumento de equipe agora com essa ajuda. É, com certeza. A erva daninha agora, ela cresce muito mais rápido. E aí, dá uma chuva, vem o sol. Dá uma chuva, vem o sol. Aquela chuva do final de tarde, quando começa, já me preocupa. Porque aí o mato sobe, a gente está com um maquinário aí muito bom, que é a capina elétrica, que ela dá um choque, vai matando o mato. Mas para que a gente consiga passar ela no município todo, nós vamos demorar seis meses. Então, a gente agora está aqui no continente, ela vai ficar 30 dias aqui no continente, depois a gente só vai dando a manutenção, porque ela mata mesmo o mato. Contratamos quatro outras máquinas também, que ela já varre, lava e corta a grama também. Então, a gente investiu bastante para que a gente pudesse ter uma temporada aí com bastante sucesso. Claro, nos últimos dias, a gente teve, nos últimos meses, quase 80 dias de chuva. A Concap também teve a sua paralisação. Então, isso deu uma atrasada um pouco no nosso trabalho. Mas hoje, assumimos também as rodovias, as SCs que estão dentro de Florianópolis, uma parceria com o Governo do Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Infraestrutura do Estado. nós assumimos e eles nos pagam para que a gente possa fazer esse trabalho. Obrigado, viu, secretário João da Luz, participando ao vivo aqui com a gente do Balanço Geral. Para cada dia trabalhado, para cada três dias trabalhados, esses detentos recebem a redução de um dia na pena que estão cumprindo. Polito, volto contigo. Obrigado, Ades.